Bom dia, boa tarde pra alguns, boa noite também, dependente da hora que você está assistindo esse vídeo. Galera, hoje é um dia muito triste, porque é dia de despedida, e hoje vai ser o dia que a minha crush vai embora. Fala galera, Renato na área. Beleza? Não galera, nada beleza. Chegou o dia da despedida, e aliás, eu já tô até atrasado no caminho, vou explicando pra vocês, né gente? Bora, tem o ar-condicionado aqui. Aqui, aqui, fica, vamos nessa porque ela pode perder a sua única chance de ir embora agora. Então bora buscar a minha crush, no caso que é a Carol, né, pra quem tá acompanhando o meu canal. E é o seguinte gente, é, a Carol, pra quem não conhece, essa aqui é a Carol, eu conheci ela definitivamente no Desafio das Mulheres. Ela me chamou pra sair, a gente teve o nosso primeiro encontro, tivemos nosso segundo encontro, que eu vim pra ela pra dar um rolê de Ferrari, olha aí ó. Salvamos? Vai. Nossa, dá um frio na marinha, né? Deixa eu ver se é ouvido, senão você vai comer o cabelo puro aí. Depois a gente tivemos nosso terceiro encontro, que deu muito ruim, que a gente jantou na casa da minha irmã e minha irmã descobriu, deu mó merda. E agora chegou o dia dela ir embora, gente. Ela vai voltar pra casa, pra São Paulo. Mas calma que ela volta ainda. Ela só precisa voltar pra casa, ela faz faculdade, ela estuda, então é isso. Nem toda despedida é um fim, né? Mas bora que eu tô atrasado, ela vai perder o ônibus dela, eu acho. Bora, vocês não tem ideia quanto tempo eu tô atrasado, mano. Falta 25 minutos pra Carol tá na rodoviária. 25 minutos. E a gente mora muito longe da rodoviária, mano. Meu Deus, gente. Fudeu. Sei não, hein? Mas bora, vai dar certo. Meu Deus, cheguei. Agora falta apenas 10 minutos pra ela não perder a sua passagem. Nossa, olha lá. Quais chances de perder a passagem? Hã? Não, falta 10. Se você parar pra pensar certinho. Ai, meu Deus, como que coisa aqui, peraí. Tá pesado? Não, deixa eu colocar lá atrás. Achei meu secador. Menos de... É, tem uns 10 minutos pra nós chegar. E tá longe a rodoviária, hein? E se eu perder, você vai ter que me levar embora? Eu levo. De carro? É. Com certeza disso? Cheguei em duas horas rapidinho. E aí, tá bem? Bate. Você tá indo embora e a gente não, nem ficou, hein? Não tem outras oportunidades. Vai. Bora, gente. Isso quebra tudo. Não, não. Antes, você mora em São Paulo, né? Só pra avisar o pessoal, ela só veio aqui por causa do desafio, gente. Mas ela mora em São Paulo-osíssimo. Meio longe, tá ligado? E agora chegou o dia dela ir embora, gente, né? Tá bom, mas você vai voltar, né? Tô, lógico, eu vou voltar. Ela vai ficar nessa daí, né, mano? Infelizmente, a gente teve uma parada que atrapalhou bastante. Eu e ela, que é... Uma parada que tem nome, CPF... A minha irmã... Então isso atrapalhou muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Minha irmã é fogo, muito ciumento, então atrapalhou muita gente. E... Mas tá bom. Tá ótima. Vai dar certo. Tá, você tá meio... Meio... Deixa eu te perguntar. Aquele dia que a gente jantou na casa da minha irmã, ela falou muito brasileiro pra você? Nossa senhora, deu uma treta, deu... Sério? Eu puxei até meu cabelo. Sério? Mas a melhor coisa foi eu ter saído embora, não era? Eu não sei não. É, se bem que você tivesse lá e apanhar os dois juntos. É, mano, ia ser mais ainda, mais raiva. É. Eu saindo de lá, deu amenizada. Ela me xingou comigo. Sério? Também que ela deixou eu dormir lá, né? Ah, tá de boa. Só que a gente botou pra fora, aí eu dei uma choradinha, aí ela deixou. Que bom, né? Bom, então é isso, vamos pra rodoviária agora. Espero que ela não perda a passagem dela. Essa passagem já tá faz... Tipo assim, ela já tá faz tempo comprada. Ela só ia ficar um tanto dia aqui em Londrina. E ela estuda, né? Você vai voltar a fazer sua faculdade e tal. Vai voltar a ver sua mãe, que faz tempo que você não vê. O sogrão, a sogra, né? Faz tempo. E a próxima vez que a gente for se ver, sem contar, né, mano, sei lá, pro meu aniversário nem nada, eu prometo que eu vou te buscar. Você vai me buscar? Eu vou te buscar. Posso? Então tá bom. Vou e vou conhecer já o sogrão. É bravo, hein? É nada. Comigo não tem. Não tem esse. Então bora, gente. Bora pra rodoviária. Queria que ela ficasse um pouco mais, mas ela tem também os compromissos da vida dela, né, mano? Família, estudos. Mas tá bom, né? Eu vou voltar, relaxa. Hã? Eu vou voltar. Eu tô triste. Eu também tô. Eu sigo lendo. Eu tô jogando. Quando você ficava na Casa da Orança, você ficava triste de ir embora também? Eu não. Eu nem ficava direito, ficava três dias lá, só para... E aqui você quer ficar vinte e um mês? É? É que a companhia é diferente, né? É boa, né? Sei lá. Vergonha. E, mano, eu não fiz minha barba, meu cabelo, faz duas semanas. Olha o que eu como. Eu parecendo um... Tá bom. Eu tenho que me acertar do jeito que eu sou. Pagadão. Viu? Bora nessa. Como a rodoviária só vai perder a massagem. Segura. Meu Deus. É, mulher. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Nossa senhora. cinga. Travamos agora No exato momento aqui no trânsito Mostra pra mim a hora que é O ônibus dela é meio dia Mas tem que estar lá uns 20 minutos antes né Tecnicamente ela já está atrasada Porque o ônibus dela sai meio de 20 Então ela tem que estar umas meia hora antes E eu estou um pouco ainda longe Da rodoviária, mas bora Mais uma esticada A Espanha chega lá mano, há tempo Desculpa viu Tá bom, a responsabilidade é com você Se eu perder Você vai ter que levar Eu fico aqui com um pouquinho E isso é a faculdade Isso é a faculdade Você tem que estudar, tá Passa a primeira marcha aí Vamos ver se você sabe Passa a primeira Ah, toma Eu sei que estou conseguindo passar a marcha Eu vou te ensinar de ele, tá Tá bom? Então bora galera Agora como que faz aqui ó Segura aí Tá muito trânsito mano Não tem nada que fazer Nossa, meu Deus do céu Renata, você não vai entrar aqui no meio né Tô bem agora, eu sou moto Ah, dá Eu sou moto Ai meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai 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 meu Deus do céu Esse carro fez Nossa senhora Tô colando no banco aqui É, o carro do carro pequei July Esse carro aqui, deixa eu te explicaresz uma coisa Olha, meu Deus do céu mais leve porque foi arrancado nas latas dela um motorzão enorme, sem suspensão. Mano, tudo errado, tudo errado. Tudo cagado. Não, é um carro que não foi feito pra dar rápido. Tô percebendo que ele tá dando umas puxadas. É muito slang, ele pula. Socorro. Ele não pula pra caralho esse carro? Muito. Ele é muito puxadona. Mano, ele é todo desgonçado, tá ligado? É porque eu tenho que investir bastante grana nele. Mas como é um carro que eu uso, mano, mais esse carro, mais esse na cidade, mais esse rolezinho de boa, eu não vou investir nele, tá ligado? Eu não vou colocar suspensão, não vou colocar outras paradas. Então tá de boa pra mim, tá me servindo bem. Mas quando quer correr, dá ruim. Onde que vai, mãe? Agora. Eu não sei onde é. Agora. Agora. Será que é aqui? Não entrava ali. Será que é aqui? Mano, eu não sei o caminho, né? Vai atrás. Eu tô atrasada. Eu acho que é aqui, olha aí. Ou não? Não, não. Ah não, ali não pode. Ali vai. Eu acho que ele bate no ponto. Aham. Meu Deus do céu. Eu não sei o caminho entrando. Meu Deus. Meu Deus. É um labirinto. É um labirinto. É aqui? Mano, mano. É um hospital? Não. Ali, ó. Confiam ele. A placa aí, ó. Doviária. Nossa. E agora? Agora você vem aqui. Ah. Entra ali onde tá o carro branco. E ali que é a entrada? É, você me deixa aqui. Daí eu subo. Mas eu posso chegar aqui? Ah, nesse lugar aqui? É. Ah, chegamos. Acho que chegamos a tempo. Se você perdeu a visão, você me avisa, viu? É lógico que eu vou avisar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá lá. Hã? Cara, você quer que eu nunca peguei um ônibus? Assim? Sério? Ah, para. Sério? Eu nunca peguei. Não acredito. Tem medo de ônibus? De avião, não. Andava a entender. Eu já arruguei o ônibus para o meu grupo, assim. Já andei de ônibus. Aham. Mas não é assim, você fala. Não. Então eu não sei onde é a entrada. Não sei onde é nada. Tem uma salinha motópila. Deixa eu ver se a cheirou. Nossa. Cheirando, né? O Arua falou que você fedia. É mentira. O que que você acha? Você sabe que é mentira. Do Arante queimando toda hora para mim. E me queimando também. Eu acho que ele tá com inveja de você. Será? É porque ele tentou e não conseguiu, né? Ele tentou mesmo? Tentou. Então tá bom. Tá vendo a dança da larica? Tchau. Obrigada. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha pequena. Tchau. Tchau. Só vai. Aí, olha lá vai. Minha crush. Tchau, crush. Nossa, gente. Tomara que ela não perde o busão. Acho que ela não vai perder. Vai dar tudo certo. Mas já era. Olha lá. Foi-se embora e foi-se embora mesmo. Olha lá. Tá indo embora. Vamos sair daqui. Eita. Eita. Ufa. Pronto. Eu não fui lá ver ainda. Tem tanta coisa. Vocês não estão ligados. Então eu não resolvo nada. Então... Ai, tá bom. Então vai ser um momento bom, assim. Então eu precisava desse tempinho também. Então ela resolve as coisas dela de lá. Eu resolvo as coisas daqui. E tá tudo certo. E daqui uns 10, 15, 20 dias ela volta. E aí vai tá tudo mais calminho, tudo mais tranquilo. Vai ser da hora. Então é isso, gente. Vamos pra casa. E essa foi a despedida. Mas minha irmã deve tá vibrando. O Aruander tá vibrando. Todo mundo que tá contra eu e a Carol tá vibrando uma hora dessas. Eu tô triste. Mas tá bom. Vai ter volta, meus amigos. Vai ter volta. Eu vou só agilizar minhas coisas. E vai ter volta. Vocês me aguardem. Vamos lá. 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 Bom, galera. Cheguei em casa. Ah, bateu até uma dorzinha no coração. Levei. Levei a crush. Levou? Ela não perdeu o ônibus, não. Não? Nossa, que bom. Agora diz um bagulho pra mim. Golou a beijoca, né? A beijoquinha na boca? Golou. Golou a beijoca, né? Não, viado. Como não? Eu fiquei com vergonha, mano. Ela meio que veio, mas eu fiquei travado. Nossa, Renato. Mas você é muito lerdo, irmão. Mas como assim, mano? É, caralho. Vai lá. Sério que você não aproveita a oportunidade? Não é que é oportunidade, mano. Eu sou travado, mano. Quando eu tô gravando, eu consigo me soltar. Mas quando a câmera baixa, irmão, aí... Nossa, ela tava muito na tua. Será? Eu não senti que veio pra beijar, beijar assim. Eu fiquei meio assim. Muito. Será que eu devia ter beijado antes de entrar no fusão? Você lerdiou, você lerdiou. Lesmão total, pai. Será? Total. Lesmão? Lesmão total. Nossa, muito lerdo. Lesmão Garcia? Lesmão Garcia, total. Lesmão Garcia vai ser meu nome, hein? Até cortei o cabelo. Cortei o cabelo atrasado. Ai, gente. Será que é a Lesmão Garcia? Será que eu fui lento demais? Não sei, galera. E aí? Será que eu devia beijar ela? Deixa aqui nos comentários. Não sei, galera. Mas é isso, galera. Ela foi embora. Eu vou buscar ela em breve. Vou buscar ela. Vou buscar ela com o meu avião daí. Se você perder a oportunidade de novo, meu Deus. Não. Eu acho que agora a próxima vez vai rolar o beijo da Lesmão. Sem coragem, pai. Que porra é essa? Meu Deus. Então é isso, cara. Se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Desculpa. Valeu, gente. Meburnallby. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto